Até o próximo domingo estará na usina do gasômetro em Porto Alegre, a 12ª edição da Feira Brasil de Espumantes. Com a entrada livre é uma ótima oportunidade para adquirir espumantes e vinhos com preços especiais de 14 vinícolas gaúchas. Também ocorrerão degustações, cursos e venda de queijos, salames e sucos. No Natal e no Réveillon não pode faltar o tradicional espumante. O brinde com a bebida remete a muitos sentimentos. Os amores, também a poesia, a confraternização, o brinde ao sucesso, a alegria, como dizia Schiller, poeta e filósofo alemão. São essas coisas boas da vida. Felicidade. Prosperidade. Mas, normalmente, é felicidade que vem. Nesta feira, que segue até o dia 20, na usina do gasômetro, várias marcas gaúchas do produto estão à venda a preços promocionais. Uma boa pedida para quem ainda não fez as compras de fim de ano. Mas o espumante também está sendo muito consumido em outros períodos. A bebida feita no Rio Grande do Sul representa quase 90% do mercado nacional. E aumentou a produção em 15% este ano, em relação a 2014. O espumante brasileiro, ele já caiu no gosto do brasileiro. O brasileiro já está concluindo que o espumante do Brasil compete com qualquer produto de outros países já tradicionais. Então, isso caindo no gosto do consumidor, faz com que ele consuma em qualquer época do ano. O espumante é um vinho produzido de forma especial. A bebida se divide em vários tipos, que se diferenciam pela cor, pela origem de produção, pela quantidade de açúcar e o método de produção. Com tantas opções, fica difícil saber qual escolher. O ideal é levar a que melhor harmoniza com a ceia. Este especialista em vinhos e espumantes dá algumas orientações. A melhor sugestão para acompanhar um peru de Natal, um Chester, ou mesmo um tender, que não é ave, mas agora no Natal, são os espumantes do tipo brut. Esses espumantes secos têm boa acidez, bastante frescor e eles acompanham bem esses pratos salgados porque eles limpam o paladar. Então, espumante brut para as aves, para as carnes de final de ano, são uma boa dica. Agora que você já sabe as dicas, escolha o seu espumante e tim-tim.